Vira e mexe aparece em jogos aí mega polêmicos e que às vezes tentam se vender simplesmente na polêmica né Os jogos aí que ficaram muito marcados por serem polêmicos foi o próprio Manhunt anos atrás, The Rockstar E talvez um bem recente que eu lembro que deu muito o que falar foi o tal do Hatred Que era um jogo em que simplesmente o personagem estava cansado do mundo e ele saia aí nos jogos tendo que atirar em tudo Sem muito propósito e muito objetivo, um jogo que era extremamente enjoativo até fraco Mas que ele conseguiu uma atenção e boas vendas até pela polêmica Mas cada vez vai ficando mais escassos jogos polêmicos, principalmente de empresas grandes Até porque é algo que dá muita dor de cabeça né Por mais que venda na polêmica, você tem que lidar com as vezes com processos, com um país banindo seu jogo Deve ser algo bem estressante e isso fica aí, acaba ficando a cargo de algumas empresas indies que se arriscam mais E acho que surge um jogo agora chamado Tormentor e que parece ser bem bizarro E talvez possa dar um pouco que falar aí pela sua temática e pela sua forma como ele é meio polêmico Eu sou o Hades e antes de começar o vídeo e falarmos desse jogo estranho E eu falar um pouquinho sobre o que você pode esperar dele com base em outros jogos da empresa Dê seu like aí, se inscreve no canal e lembrando, você pode ganhar aí um pacote de jogos de fim de ano Gratuitamente, acessa o primeiro link na descrição E se você quiser também participar aí pra concorrer uma edição de colecionador do Cyberpunk 2077 Ou o dinheiro da edição de colecionador, caso você não queira edição Acesse o primeiro link na descrição e lembre-se, coloca o seu nome só se você de fato for participar Beleza? Isso aí deixa o bagulho mais fluido Então vambora pro vídeo Bem, esse jogo ele foi anunciado com uma forma e uma proposta bem bizarra Um jogo que foi designado para a próxima geração Então ele vai estar presente a princípio no PC e nos novos consoles Embora graficamente ele não seja algo extremamente mirabolante Mas enfim, os desenvolvedores falam que querem usar bastante Ray Tracing nesse jogo E pode ser esta a ideia de ter, traga o jogo aí pra próxima geração Também não existe em data pro Tormentor aí ser lançado nem nada do tipo Ele está em aguardo, mas já teve um trailer mostrando Ainda não sabe se é 2021, 2022, se você quer se esse jogo vai sair um dia Mas enfim, no jogo aqui a proposta dele é diferente Você vai controlar um personagem bizonho aí que tem sérios problemas mentais Problemas esses que ele vai perdendo a sua memória Vai perdendo a sua sanidade Como se já ele não fosse muito... Tipo, ele não é um cara muito são, né? Porque esse personagem ele simplesmente sequestra vítimas E aí você consegue torturar essas vítimas Com uma infinidade ali de apeteixos maravilhosos que o jogo vai te dar Pois é, nesse jogo então você encarna o papel de um torturador Um cara sádico e bizarro E ele faz tudo isso aí na internet Então, na verdade existe um grupo por trás Que meio que patrocina pra ele alguns remédios Esses remédios que conseguem manter ele meio que são, entre aspas, né? Sem perder ali, se perder pra sua própria doença E pra isso ele precisa fazer uma espécie de show na Deep Web E esse show ele simplesmente vai fazer aí, né? No joguinho Então, você vai ter ali o personagem com ferramentas de tortura Que me lembra muito, inclusive, aquela cena que tinha no GTA E aqui vai ter pessoas ali que provavelmente não se tem a informação Se isso é online realmente Mas as pessoas que ficam digitando ali e falando pra você fazer formas mais criativas e tal Assim você ganha mais doações É como se fosse uma live de horror, tá ligado? E aí você ganha mais doações por isso Então as pessoas ficam ali digitando no chat Enquanto você faz aquele show de horror ali com as vítimas O que é bem bizarro É um jogo que inicialmente a proposta dele é apenas essa Pura violência E bota violência nisso Eu vou ver o trailer É um bagulho insanamente violento O jogo ele apresenta algumas propostas Que dão um pouco mais de vida pra ele Talvez porque, por exemplo, você pode customizar Diz ele que vai ter uma boa customização As suas próprias vítimas Então você pega e customiza com as pessoas que você vai aloprar ali E também existe um modo em que você pode dar arma pra essas vítimas E elas podem te caçar em sede de vingança mesmo Tipo, elas se soltam e conseguem te caçar E aí você usa outra mecânica do jogo à parte Que é o modo de terceira pessoa Com elementos ali de stealth Em que você pode ir atrás dessas vítimas Você pode colocar armadilhas Vários tipos de coisa Então é um jogo que ele mescla um pouquinho esse quesito de Talvez meio que tipo um tower defense Eu poderia dizer que as pessoas vão te caçar As vítimas E você pode colocar armadilhas pelo local Pra atrapalhar essas pessoas E ao mesmo tempo ele tem essa mecânica Aí de você pegar e torturar as suas vítimas Online tendo que fazer isso da melhor forma possível Pra você conseguir bancar ali E manter os remédios bizarros Seja lá o que esse personagem louco da vida tome E essa aqui é a proposta do jogo O que vai fazer ele ser bem polêmico, talvez E eu falo isso porque a empresa que está desenvolvendo esse jogo É a mesma que desenvolveu o Agony Só que é isso que eu queria falar aqui Porque o Agony ele vendeu muito em cima Da promessa de ser um jogo bizarro Era um jogo que se passava no inferno Tinha muita bizarrice E na verdade Toda a característica visual de Agony era legal Era interessante Mas o jogo em si ele era ruim Era um jogo fraco Era um jogo que foi bem decepcionante Repetitivo demais Depois que você jogava umas varinhas já era enjoativo Não tinha muita diferença de cenário Inimigos Então você ficava enjoado muito rápido com o jogo Não sei como que eles vão fazer Pra manter o ritmo desse jogo aqui Mas é da mesma empresa do Agony Então por trás que tem um jogo aí Mega polêmico e tal Que vende polêmicas A gente tem junto uma empresa que já fez isso antes Já vendeu polêmicas Ela sabe fazer um pelo menos ambientação Aí tenebrosa Nos poucos jogos que ela lançou Mas em geral Ela não conseguiu ainda fazer jogos muito bons Infelizmente o Agony foi bem ruim Era bem bugado E se você for ver o trailer de Tormentor Você vai ver que até graficamente Ele é meio gritado E os gráficos estão meio esquisitinhos Tudo bem que isso pode estar em alfa ainda Mas em geral O jogo é esse aí Vamos ver como é que vai ser Quanto tempo vai levar Uma das críticas com esse jogo Além ali Nem muito pela polêmica Mas a maior crítica É que essa empresa está desenvolvendo Outros jogos em paralelo Tem o Sucubus que vai lançar Tem um outro deles Que eu esqueci o nome Que vai lançar também E aí eles já anunciaram esse projeto Eles estão meio que Cada vez criando projetos novos E é uma empresa mega pequena Sabe? E a galera está falando Será que esse jogo realmente vai sair? Porque É uma empresa Que está Emplacando alguns projetos Sem simplesmente realmente Andar com eles Ou terminar com eles É Vai saber se esse jogo Realmente vai sair ou não Mas esse provavelmente Vai ser um dos jogos Mais polêmicos Se ele vier a sair E se de fato Ele for bom Porque não adianta ele sair E ser um jogo esquecível Que aí A polêmica dele não vai adiantar De nada Mas é um jogo Que provavelmente Vai se vender em polêmica Provavelmente Pode ter problemas Inclusive para lançar nos consoles Porque os consoles Ainda mais esse jogo Que tem nudez E essas coisas Nos consoles Isso é algo Que tem que tomar muito cuidado Não é que seja proibido Mas o próprio Agony deles Porque teria um bagulho De nudez Muito acima do comum E Eles não puderam Colocar isso nos consoles Então Talvez aqui Possa ter alguns problemas Também Mas eu acredito Que eles conseguem Lançar esse jogo No console Mas por enquanto Enquanto É um jogo Que parenta Ser apenas Bizarro E polêmico Ainda tem aquele Meu pezinho Atrás Que será que eles vão Conseguir manter Um jogo Com uma qualidade Neste quesito Em cima de toda Essa polêmica Eu não sei Só com o tempo A gente vendo algumas Gameplays Vamos ver como é que vai ser Mas esse jogo Promete pelo menos Balançar Sei lá As pessoas mais sensíveis Aí E meus queridos Esse aqui é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Muito obrigado Pela visualização Um grande beijo Grande abraço Fico por aqui Um beijo no popô É nóis E fui E aí